Música E aí galera, com chuva Tá com Covid, mas não toma já, eu tô bom Tá só gripado A chuva não pegou agora O documento da moto aí Então é isso aí galera Já vai com o motor da moto aí Vai com a porrada do cacete Tá bom